Alô, 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 vamos lá. Tem gente me perguntando sobre... Sexta é feriado, não é? Dia 20. Então não tem aula, não. Sexta não tem aula. É feriado. Aniversário do Rio, não é? Me pediram para eu escrever de novo o lugar da minha página que eu estou colocando listas. É AR2017, na minha parte. Mas sobre as listas, eu tinha feito uma correçãozinha no problema... Qual que era o último problema? Cinco ou seis? Seis, não é? Que era... X1 é para ser raiz de AB. Eu acho que eu tinha escrito raiz de A. Embora o exercício continue correto, só que a definição de média aritmética e geométrica é começando com raiz de AB e A mais B sobre 2. Então é bom corrigir isso. E no 1 tem uma impropriedade. Eu fiz besteira. Eu acabei chamando a bijeção. Tem uma injeção que vai para B, para A, de B para A, que é o G. Aí eu chamei a bijeção de G também, era para ter chamado de H. Então existe uma bijeção, mas não faz diferença. Bom, eu posso chamar duas funções do mesmo número de letras, mas não é bom. Então eu falava que existe uma bijeção. Eu tinha chamado de G, em vez de G vamos botar H, de A para B. É na conclusão, logo. Parte importante do exercício está tudo certo. O negócio é no concluo aqui, existe uma objeção. Era um negócio em concluo aqui. Tá. Fica melhor. Vamos lá. Não, 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 é... Ela é absolutamente geral. Uma coisa... Na verdade, essa questão 1, ela é a questão 1 porque é a questão mais elementar da lista, no sentido que é que envolve menos teoria, que não envolve teoria nenhuma, envolve só a noção de função. Mas nem de perto é a questão mais fácil da lista, provavelmente a mais difícil dela. Elementar não quer dizer fácil. Então não se assustem se vocês tiverem dificuldade. Eu também achei esse problema difícil quando eu estava fazendo esse curso. Aliás, deixa eu dar uma dica, uma coisa que pode ajudar, pelo menos psicologicamente, é ao contrário do que você falou, em vez de supor que eles são disjuntos, você pode supor que B está contido em A. Então, sugestão NUMBA, vocês podem seguir se quiserem ou não, não é necessário, mas... Pode-se supor, sem perda de generalidade, que o B está contido em A. E o G é uma função de B para A, nesse caso você pode supor que é a inclusão dada por G de X é X para qualquer X em B. Então, isso parece um caso particular, mas, na verdade, você pode trocar o B pelo G de B. O G de B, a imagem do B pela G, o G é uma bijeção entre o B e o G de B. Se você trocar o B pelo G de B, não muda muita coisa. E, nesse caso, o G de B está contido em A, e você pode supor que a função que leva o G de B no A é a inclusão, quer dizer, a função que leva X em X para todo X em B. Essa função a gente não chama de identidade, a identidade, em geral, a gente chama para a função que leva um conjunto nele mesmo e que leva X em X para todo X. Quando você tem um conjunto contido em outro e tem a função que leva X em X, que leva ele nele mesmo, uma função não é só a fórmula, uma função é uma tripla, ela vem com um domínio, um contradomínio, e a função mesmo que é o conjunto de pares ordenados, que a cada ponto do domínio, associa um ponto no contradomínio. Então, nesse caso, quando o domínio está contido no contradomínio e a função leva X, a gente, em geral, chama de inclusão. É a função inclusão. Bom, mas, de qualquer jeito, isso é um caso particular, você tem o A e o B. Então, se você fizer um desenho, nesse caso, o B está dentro do A, você tem a inclusão que leva o B no A, que leva cada ponto nele mesmo, e tem uma função F que leva o A aqui dentro do B. F é injetivo. F de A, perdão. F é injetivo. Então, você tem essa situação. Tem uma injeção que leva o A dentro do B, não precisa, a imagem não precisa ser o B todo, injetivo, e o B está dentro do A, você tem a inclusão. simplifica um pouco, que a função não trivial que você tem agora é só a F. Inclusão leva X em X para todo X. Isso pode ajudar, eventualmente, pelo menos psicologicamente. Não é difícil mostrar que esse caso é equivalente ao caso geral anterior. Acho que pode ajudar, pelo menos psicologicamente. Bom. Isso é bem legal. Está bom. Essa é só uma observação. Vamos lá, né? Vamos continuar falando de... Não, no negócio da equivalência, quando você tem uma F aqui indo de A para um B diferente e um G voltando, essa minha F corresponde a você tomar G composto com F na notação original. Você vai pela F e volta pela G, se você está caindo dentro do G de B. Bom. É só. Está bom. Então, vamos terminar. A gente estava falando de séries comutativamente convergentes. Vamos fazer os dois resultados que faltam dessa sessão, né? Então. O primeiro diz que toda série absolutamente convergente é comutativamente convergente. Fala. 23, não é uma terça, não? Não? Ah, então eu errei a mão. Não, pula para 24. Ó, prorrogado. Eu fiz umas correções bobas, então eu vou prorrogar. Entrega, prorrogado. Aí vocês dão para os monitores. Entrega. Prorrogado um dia. Tá bom. Isso. É, eu vou corrigir isso tudo. Vou fazer essas correções depois na página também, né? Então. Toda série absolutamente convergente é comutativamente convergente. Vamos lembrar o que quer dizer comutativamente convergente. Quer dizer que para qualquer bijeção fi dos naturais nos naturais série de A, fi de N. Deixa eu botar sigma. Eu não gosto de fi, porque fi é o nome de uma função muito popular em teoria dos números que é a função fi de óleo. Na verdade, sigma também. Sigma é a soma dos divisores. Mas eu gosto mais da função fi de óleo que da sigma, então eu vou guardar o filme. Sério de A, sigma de N. É igual, né? De N igual. Converge, converge para o mesmo valor da série de A. Então, quando você troca a ordem dos termos, você aplica uma objeção nos termos da sequência, se a série inicial for absolutamente convergente, isso não vai alterar o fato da série ser convergente, ela continua sendo convergente depois de aplicar a objeção, e além disso, o limite é o mesmo, quer dizer, o valor da série é o mesmo. vocês lembram que a gente fez uma caracterização de séries absolutamente convergentes, uma série absolutamente convergente, você podia escrever o termo geral como a diferença de dois termos positivos, escrever an como pn menos qn, onde pn e qn eram maiores ou iguais a zero, e tanto séries de pn quanto séries de qn eram convergentes, a gente vai usar essa caracterização, mas primeiro vamos considerar o caso dos an todos positivos, então suponha, vamos ver o caso de séries de termos positivos, suponha inicialmente que an é maior ou igual a zero para todo n natural, então, se sn é a soma dos n primeiros termos da sequência an, a série dos an, por definição, é o limite dos sn e também é o supremo do conjunto dos sn. Porque a sequência dos sn é crescente, quando você tem uma sequência crescente e limitada, ela vai ter um limite e o limite dela vai ser o supremo do conjunto dos termos dela. Na verdade, foi assim que a gente provou que toda sequência monótona limitada converge, a gente justamente olha para o conjunto dos termos, pega o supremo, prova que o supremo é o limite. muito bem, se você definir sn, deixa eu chamar sm, só para soma de k igual a 1 até m do a sigma de k, as somas parciais da outra série, dado n natural, sempre existe m natural, tal que é sigma tal que 1, 2, 3 ah, deixa eu assim, sigma de 1, sigma de 2, sigma de m contém 1, 2, n, né? Porque todo mundo aqui, como sigma é uma objeção, 1, 2, 3 até n são todos sigma de alguém, são imagens de alguém pelo sigma. Você pega o maior desses caras, você olha para os valores de sigma até o maior desses caras, você vai conter todo esse conjunto, só tomar um m grande que o conjunto da esquerda vai conter o conjunto da direita, né? Logo, o sm-til, que é essa soma aqui, né? Essa soma vai conter todos os termos dessa soma aqui, todos os termos dessa soma aqui aparecem em algum lugar nessa soma. Então, essa soma aqui vai ser menor ou igual que essa, ou se quiser essa aqui vai ser maior ou igual que o sm, né? Porque os termos são todos maiores ou iguais a zero, né? Aquela soma vai conter, essa soma aqui, vai conter todos os termos dessa soma e talvez alguns outros, esses outros só aumentam o valor da soma que eu estou supondo que os termos são todos positivos. Tá? Assim, o supremo de sm-til. Bom, deixa, em vez de concluir, vamos fazer logo a outra direção. Analogamente, para qualquer n natural, fala. Maior ou igual, porque tem mais termos. O sm-til é essa soma. Não, contém. O sigma 1, sigma 2, sigma m contém 1, 2, 3, n. Contém, não está contido. Analogamente, para todo n natural, existe um m natural, tal que agora eu vou querer que sigma de 1, sigma de 2, sigma de n, esteja contido em 1, 2, m. É só tomar m como sendo o máximo desses caras. E, portanto, o sm-til vai ser menor ou igual ao sm. Portanto, o supremo de todos os sm-til. Quer dizer, o... Vamos chamar de s o valor da soma. Se s é a soma de a n, é o supremo dos a n, supremo dos sn, n, com n natural. Então, o que a gente mostrou é que o sn-til é menor ou igual a s para qualquer n natural. Portanto, existe, isso aqui é limitado, o supremo dos sn-til, com n natural, e é menor ou igual a s. Por outro lado, como pela coisa anterior, para qualquer n natural, existe m natural, tal que o sn é menor ou igual ao sm-til, que é menor ou igual a s-til, que é o supremo deles. temos s menor ou igual a s-til. Então, o s é menor ou igual a... o s-til é menor ou igual a s, o s é menor ou igual a s-til, logo, s-til igual a s. E, como a sequência dos sn-til é uma sequência crescente e limitada, ela converge para o supremo dela, que é o s-til. insere, então, de a-s-til igual ao limite dos sn-til, igual ao supremo dos sn-til, que também é uma soma de termos positivos, e a suprema é o s-til, que é o s. pronto, provamos o que a gente queria. Nesse caso, a soma de a-sigma de k é igual a soma de a-n, que é o s. Mas a gente provou no caso dos termos serem positivos. no caso geral, escrevemos, faz aquele truque, escreve o a-n com p-n menos q-n, onde p-n é o máximo de a-n zero, e q-n é o máximo de menos a-n zero, também é maior ou igual a zero. Como o a-n é absolutamente convergente, como a série dos a-n é absolutamente convergente, série dos a-n, a gente vai ter que série de p-n converge, série de q-n converge. Muitas vezes a gente vai escrever assim, se tem uma série de termos positivos, ela ou converge ou tende a infinito. Quando eu escrevo isso, isso aqui é uma série de termos positivos, ela é finita, significa que ela converge. Menor que infinito quer dizer que a série é finita, quer dizer que ela é limitada, portanto converge. E série de a-n é série de p-n menos série de q-n. A gente já viu isso. A gente tem sempre esse truque de escrever o termo geral como diferença de dois termos positivos e a série dos termos positivos converge. Bom, a gente tem o a-sigma de n, você escreve a-sigma de n vai ser o p-sigma de n menos q-sigma de n. Agora, série de p-sigma de n converge, série de p-sigma de n é igual a série de p-n, pelo resultado anterior. E série de q-sigma de n é série de q-n. Essas duas séries convergem. Elas não só convergem, como dão a mesma coisa, pelo caso anterior. São séries convergentes de termos positivos, portanto, são séries absolutamente convergentes. Desculpa, o caso de séries de termos positivos, a gente considerou separado. Você tem uma série convergente de termos positivos, você pode aplicar qualquer bijeção nos índices, ela continua convergente, continua convergindo para a mesma coisa. Então, pronto. Nesse caso, como essas séries convergem, a série de a-sigma de n é absolutamente convergente. e série de a-sigma de n é a série de p-sigma de n menos série de q-sigma de n, que é a mesma coisa que série de p-n menos série de q-n, que é a série de n. A boa prova é disso. Finalmente, a gente tem o teorema do Riemann. É... Dizem que se série de a-n é condicionalmente convergente, quer dizer, convergente, mas não absolutamente convergente. Então, para todo ser real, na verdade, o ser também poderia ser mais infinito ou menos infinito, mas... Isso a gente deixa de exercício implícito, talvez. existe uma bijeção de n em n tal que a soma de a-sigma de n é igual a c. Você consegue mudar a ordem do... se a série só é condicionalmente convergente, quer dizer, é convergente, mas não é absolutamente convergente, você consegue mudar a ordem dos termos e fazer a nova série convergir para o que você quiser. Quer dizer, você dá um c qualquer, c igual a π, c igual a zero, c igual a menos mil, você consegue mudar a ordem dos termos da sequência e fazê-la convergir para o que você quiser. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, a prova é... é melhor descrever mais ou menos informalmente do jeito que o Elon faz do que você tenta botar muito índice, o negócio fica chatinho de escrever. Mas a ideia da prova é muito simples. A ideia é que você tem os termos positivos e os termos negativos da sua sequência. A gente tem... Se você escrever o a n como p n menos q n, onde p n é o máximo entre a n e zero e q n é o máximo entre menos a n e zero, você tem essa igualdade. mas nesse caso, como a série não é absolutamente convergente, a gente tem que série de p n e série de q n divergem, se dão infinito. Isso sempre acontece para toda série condicionalmente convergente. Porque se série de p n e série de q n convergirem, série de a n vai convergir absolutamente, porque módulo de a n é p n mais q n. E série de módulo de a n diverge por hipótese, porque a série não é absolutamente convergente. A gente tinha visto que se se uma da série, então pelo menos uma delas, série de p n e série de q n tem que ir para infinito, mas se uma delas vai para infinito e a outra não vai, não tem como a série de a n convergir. Porque aí, se a série de p n fosse infinito e série de q n fosse finita, a série de a n ia ser série de p n menos série de q n e isso ia ser infinito e isso ia ser finito. A diferença ia dar infinito necessariamente. E se série de p n fosse finito e série de q n fosse infinito, ia dar uma constante menos infinito e ia dar menos infinito. Quer dizer, como série de a n não vai nem para mais infinito nem para menos infinito, ela converte para alguma coisa, então as duas têm que divergir. Tanto série de p n tem que ir para infinito quanto série de q n vai para infinito. Infinito menos infinito é indeterminado, ela pode convergir. E de fato, como diz esse teorema, nesse caso, ela pode convergir para o que você quiser desde que você troque a ordem dos termos convenientemente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar termos positivos da série. da série? Então, a ideia é que você vai ter deixa eu só usar um pouquinho de notação, você vai ter t1 menor que t2, menor que t3, menor que etc. Deixa eu botar o s antes do t, né? s1 menor que s2, menor que... não, s não é bom. rstu, vamos ver, digamos, u1 menor que u2, menor que u3, menor que etc. Tal que n é t1, t2, t3, união u1, u2, etc. faz que o a tk é maior ou igual a zero para qualquer k e o a, uk, ou a ou j, tanto faz, é menor que zero para qualquer j. você tem essas duas sequências infinitas, uma é dos termos positivos ou dos termos maiores ou iguais a zero, são os índices correspondentes a termos maiores ou iguais a zero da sequência a n e a outra é dos índices correspondentes a termos menores que zero da sequência a n. se você somar os a, tk, isso vai dar infinito, porque vai dar exatamente a soma dos pn. Se você somar os a, uj, a soma também vai dar menos infinito, porque vai dar menos a soma dos pn. Então, soma para k maior ou igual a 1 dos a, tk é infinito, soma para j maior ou igual a 1 dos a, uj é menos infinito. Então, os termos positivos e os termos negativos. Então, a ideia é que a gente vai somar a nossa objeção vai ser, a gente vai ter uma objeção, a gente vai ordenar os índices, sigma de 1, sigma de 2, sigma de 3 de outro jeito. O que vai ser essa objeção? Quem vai ser essa lista de naturais? Vai ser uma coisa assim, vai ser t1, t2 até um certo tr1 depois você vai ter u1, u2 até um certo u s1 depois você vai ter tr1 mais 1 tr2 até um tr2 depois você vai ter u s1 mais 1 até um u s2 e assim por diante. A gente vai alternando termos positivos e termos negativos da sequência, mas o número de termos positivos e termos negativos vão ser o seguinte, quer dizer, o r1 vai ser mínimo com at1 mais at2 mais atr1 maior que c ou maior ou igual a c, tanto faz. Você vai somando termos positivos até passar do c pela primeira vez. Se o c for negativo você nem precisa somar ninguém, você pode começar somando termos negativos. Então é como se o r1 fosse zero, mas tanto faz. pode botar um termo. Mas o fato é que você vai somando termos positivos até passar de c pela primeira vez. Depois você coloca termos negativos e você pode fazer isso porque a soma do termo positivo dá infinito. Então se for somando termo positivo, você passa de qualquer número que você quiser. Agora a gente vai somar termos negativos. Quer dizer, o s1 vai ser mínimo com a s1 mais a s2 desculpe, com a t1 mais a t2 o início da soma já é dado. Até o a t r1 mais a, agora a gente começa com a u1 mais a u2 mais etc mais a u s1 menor que c. E eu vou conseguir uma soma que dê menor que c porque o a1 e o a2 são todos negativos e a série deles dá menos infinito. Então fica tão negativo quanto eu quiser. Vou somando, vou somando e em algum momento eu vou passar do c pela esquerda. Depois eu vou somar termos positivos até passar do c pela direita de novo. Quer dizer, o r2 vai ser mínimo com a t1 mais a t r1 mais a u2 mais a u2 não, mais a u1 mais a u2 mais a u1 mais a u2 mais a u s1 Agora entra de novo a t r1 mais 1 mais a t r1 mais a t r2 maior ou igual a c de novo. Passamos do c pela direita de novo. Tá? E assim por diante. Para não ter essa discussão se der igual a c que aqui Bom, não, tá bom. Deixa assim, tá bom. Assim, tá bom. Porque eu quero que fique menor que c. Eu vou ter que somar termos negativos. E assim por diante. Tá claro. Eu somo o termo para passar do c depois eu somo o termo negativo para ficar menor que c somo o termo positivo para ficar maior que c. Vocês observem por que que isso vai dar certo? Eu afirmo que essa série afirmação é que a série dessa sequência dá c. Do jeito que eu fiz ela não só dá c como ela é e que sigma é uma objeção. Não tem que explicar. A coisa é bastante claro que o sigma é uma objeção. Eu sempre tenho que colocar pelo menos um termo. Aqui a soma deu maior ou igual a c. Para ficar menor que c eu tenho que somar pelo menos um termo negativo. Se ficou menor que c depois eu quero que fique maior ou igual a c eu tenho que somar pelo menos um termo positivo. Então em cada passo eu agrego pelo menos um termo de cada sequência dessas. Pelo menos um termo dessas e um termo dessas. Às vezes eu boto muito mais que um. Mas tudo bem. Mas em cada passo eu pego pelo menos um termo daqui e um termo daqui. Como eu vou pegando em ordem o primeiro termo desse depois o segundo termo desse depois aí. Quer dizer, em cada sequência eu vou pegando em ordem. No fim eu vou pegar todos os termos dessa sequência todos os termos dessa sequência e portanto todos os naturais. o sigma vai ser realmente uma objeção esses sigma de j vão percorrer todos os naturais exatamente uma vez. Sigma é objeção e, por exemplo, se a gente acabou de fazer e digamos para tudo e natural quando a gente faz aquela soma como é que é como é que é a cara da soma? Começa no AT1 mais não sei o que. Aí vamos até o o i como é que é o i menos 1 como é que a gente faz? É o por isso eu fui botar anotação demais aí que eu me compliquei. Eu estou chamando de u s1 u s2 tá eu vou no u s i menos 1 mais 1 mais a u s i menos 1 mais 2 mais etc mais a o último termo é u s i menos 1 o penúltimo, né? Eu sempre esqueço desse, né? Porque eu não tenho jeito. Pronto. Deixa eu ver se deu certo isso aqui não deu certo não, não é porque não é isso isso, pronto agora deu certo fala isso é isso que eu estou fazendo estou só escrevendo que eu me tinha escrever a conta usando esses índices chatos o que eu estou fazendo quando eu somo esses a u alguma coisa a u mais a u2 a soma estava dando maior que c eu quero que ela fique menor que c pela primeira vez então se você soma pela última vez por exemplo se eu somar a u s i vai ficar menor que c mas a soma anterior ela parava no a no a o que? no a t ri menos 1 uma coisa assim não, a t ri como é que é? e eu vou até o a t r 1 depois é que eu vou no a u s 1 então aqui eu vou até o a t ri vou até o a t ri a soma a t 1 mais a t ri era maior ou igual a c e essa soma é menor que c mas a soma sem o último termo é maior ou igual a c é menor que c mas é certamente é maior ou igual a c e essa mesma soma é maior ou igual a c mais esse termo por que? porque a soma era maior ou igual a c continua maior ou igual a c o primeiro momento que ela fica menor que c é agora quer dizer um momento antes com um termo a menos ela fica maior ou igual a c então essa soma aqui é maior ou igual a c essa aqui já é menor que c então essa soma aqui é maior ou igual a c mais isso ou seja daqui dá para concluir que a distância dessa soma se eu chamar na verdade se eu a distância dessa soma a t1 mais a u s i menos c como o que ela passa de c é no máximo o módulo do a u s i isso aqui é menor ou igual a módulo de a u s i como o termo geral da sequência a n tende a zero e se tende a zero quando o i vai para a infinita quer dizer a primeira vez que você passa do c você tanto para frente quanto para trás você passa muito pouquinho o módulo máximo da diferença para o c é o módulo daquele último termo que fez você mudar de sinal em relação ao c quer dizer fez se mudar de lado em relação ao c se era maior que c ficou menor que c ou era menor que c ficou maior que c a distância ao c é no máximo o módulo desse último termo que você somou esse último termo que você somou é pequenininho porque o termo geral da sequência tende a zero fala menos aonde? donde? no porque a u s i é negativo a u s i é negativo então está vindo sim isso sim está vindo é e aí quando você olha para os próximos termos o que vai acontecer você olha para as somas intermediárias a t1 mais etc mais a u s i agora a gente vai começar a somar a t r i mais 1 mais a t r i mais 2 etc essa soma aqui vai estar entre c mais a u s i que foi que foi o que o que a gente passou para trás do c e analogamente a soma se eu fizer a soma até o fim até o último t r i mais 1 a soma vai ficar menor ou igual a c mais a t r i mais 1 todas essas somas porque olha ficou negativo ficou negativo quanto? ficou igual a isso que é menos negativo não menor que c agora eu vou somar termos positivos até ficar maior que c na primeira vez que ficou maior que c vai ser no máximo c mais o último termo que eu somei que é esse aqui então em todo esse caminho entre que era negativo fui somando termos ficar positivo até que ficou positivo vai estar entre esse intervalo e esse intervalo é um intervalo entre dois caras muito perto de c porque o porque esse a t r i mais 1 também vai para 0 quando o i vai para infinito tudo isso porque o a n vai para 0 quando o i vai para infinito da série afinal a série era convergente não era absolutamente convergente mas era convergente o termo geral vai para 0 então tanto o termo geral da sequência dos a t i's quanto dos a u j vão para 0 duas sequências que vão para 0 porque o t i vai para infinito são duas subsequências da sequência a n as duas vão para 0 e acabou isso aqui eu estou pegando uma soma intermediária eu somei passou de c tem outro caso outro caso análogo é quando eu começo maior ou igual a c depois eu fico menor que c mas é completamente análogo a ideia é que dos dois lados eu passo um pouquinho eu passo um pouquinho para frente agora eu vou voltar passo um pouquinho para trás aí passo menos ainda para frente quer dizer eu fico preso a vida inteira em intervalinhos cada vez menores em torno do c a série no fim converge a c essa sequência das somas parciais converge a c eu não controlei só a soma terminando num TRI ou num USJ aqui eu estou controlando também as somas intermediárias aqui no meio eu somei alguns termos entre o SI e o TRI e mais um mesmo essas somas intermediárias ficam presas nesse intervalo porque eu comecei menor que o c e estou andando para cima para passar do c ainda não passei do c pela primeira vez então todas essas somas ficam perto do c necessariamente nesse intervalo que está entre dois caras muito perto do c vamos falar esse cara é negativo e esse cara é positivo então está certo isso aqui é menor que o c e esse é maior ou igual ao c tá então é um intervalo que contém o c e de tamanho muito pequenininho tá muito bem então acho que já está suficientemente explicado porque que isso funciona eu acho que o texto do Elon é ainda mais informal do que essa prova muito bem então vamos acabamos esse capítulo de séries né vamos começar a falar de um pouquinho de topologia da reta né Então, a gente vai ter várias definições topológicas sobre o conjunto da reta. Vamos definir o que é um conjunto aberto, o que é um conjunto fechado, o que é um conjunto compacto. Vamos... Porque as propriedades desse tipo, que são subconjuntos especiais da reta, tem muitos conjuntos que não são nem abertos, nem fechados, nem compactos, mas são classes especiais de conjuntos que são particularmente importantes para a gente. E, além de definir esses conjuntos, a gente vai caracterizar esses conjuntos em termos de sequências. A noção de limite de sequência é muito útil, em particular, para a topologia da reta. No nosso caso, a gente vai caracterizar conjuntos abertos, conjuntos fechados, conjuntos compactos, etc., em termos de sequências. Então, vamos... Sem mais delongas, vamos começar falando de conjuntos abertos e pontos interiores. Primeiro, eu vou definir o que é um ponto interior de um conjunto. Dado o conjunto... X a um contido em R e um elemento X dele, dizemos que X é ponto interior de X, se existe uma vizinhança desse, existe um Y positivo, tal que o intervalo centrado em X de raio Y, quer dizer, intervalo X menos Y, X mais Y, está todo contido no Xão. Quer dizer, tem toda uma vizinhança do ponto X, não só o Xinho, mas todo ponto muito perto do Xinho vai estar sempre no conjunto Xão. Está lá no meio do conjunto Xão, o ponto interior, está no interior do Xão. X é um ponto no interior do Xão, quer dizer que... Tem toda uma vizinhança dele, uma margem de segurança, está todo mundo lá perto do Xinho, está no conjunto Xão. O interior do Xão é simplesmente o conjunto dos seus pontos interiores. A gente diz que X é aberto se todos os seus pontos são interiores, se X é igual ao interior de X. Deixa eu fazer uma primeira proposição que relaciona a noção de ponto interior de X com sequências. Proposição. X é ponto interior de Xão, se só se... para toda sequência... a N que converte para Xinho... existe... existe... N0 natural... tal que para N maior ou igual a N0, a N está em Xão. Xinho é um ponto interior de Xão, se para toda sequência que converte para Xinho, todos os termos de índice grande da sequência pertencem a Xão. Então, a gente dá uma caracterização em termos de sequência do que é um ponto interior do conjunto. Em particular, X é aberto, né? Se para todo elemento dele, toda sequência que converge para esse elemento, todos os termos grandes da sequência, de índice grande da sequência, vão pertencer ao conjunto. O conjunto é aberto quando todo ponto é ponto interior. Esse é um ponto inside... ... ... Vamos provar isso, não é? Vamos provar isso. Bom, tem que decidir em que gilheta é um si, somente si, tem que provar duas implicações, que um troço implica o outro e a volta. Vamos aí, vamos supor que x persenta interior de x, suponha aqui que x pertence ao interior de x, e que a n é uma sequência que converge a x. Por definição, se x está no interior de x, existe y positivo, tal que x menos y, x mais y, está contido em x. E, por definição de limite, existe n zero natural, tal que, para n maior ou igual a n zero, o a n pertence a x, porque o a n tende a x, então, para n grande, o a n vai estar entre x menos y e x mais y. que está contido em x, não é? Portanto, acabou. Então, para n grande, o a n está em x. Vamos para todo n grande, o a n está no conjunto x, não é? Agora, vamos ver a volta. Deixa eu botar assim, só para ver se a gente já provou. Suponha agora, que vamos fazer por absurdo, não é? Vamos fazer por absurdo, não é? O que acontece se a volta for falsa? Suponha que x não pertence ao interior de x. Então, para qualquer y positivo, em particular para y da forma 1 sobre n, então, para todo n natural, existe um elemento que eu vou chamar de bn, tal que bn está em x menos 1 sobre n, x mais 1 sobre n, e bn não pertence a x. Quer dar uma olhada? O que quer dizer que x não é um ponto interior de x? Dizer que x é um ponto interior de x, quer dizer que existe algum y positivo, tal que x menos y, x mais y está contido em x. Dizer que x não é um ponto interior de x, quer dizer que para qualquer y positivo, x menos y, x mais y, não está contido em x, quer dizer, tem um ponto de x fora desse intervalo. Isso vale para todo y positivo, então, em particular, vale para y igual a 1 sobre n. Fixa um n natural qualquer, olha para esse intervalo, x menos 1 sobre n, x mais 1 sobre n. Esse intervalo não pode estar contido em x, porque se esse intervalo estiver contido em x para algum n natural, o x vai ser um ponto interior do x. Como o x não é um ponto interior do x, para nenhum n natural, esse intervalo está contido no x. Quer dizer, para todo n natural, eu consigo um ponto que está nesse intervalo e não está no x. E aí eu chamo esse ponto de bn. Pode ter vários, eu escolho um qualquer, eu chamo de bn. Né? Logo, a distância do bn ao x é menor que 1 sobre n. Logo, não é comum 1 sobre n vai para zero, o limite de bn é x. bn é uma sequência que converge a x. Então, bn é uma sequência que converge a x, mas bn não pertence a x. Para nenhum n. Aí acabou a prova. que eu provei que se a conclusão é falsa, quer dizer, desculpa, se a premissa é falsa, quer dizer, se x não pertence ao interior de x, então a conclusão é falsa. Então existe uma sequência bn que tende a x, mas que não satisfaz isso. Não é verdade que para todo n grande o bn está em x. Na verdade, o bn nunca está em x para nenhum n. Então, certamente, a conclusão é falsa. Então, se a hipótese é falsa, a conclusão é falsa, ou seja, a conclusão implica a hipótese. Quer dizer, isso aqui implica isso aqui. E eu já tinha provado que isso aqui implica isso, então acabou a prova. Se vocês quiserem, isso dá automaticamente uma prova por contradição de que isso aqui implica isso. que se isso aqui for verdade e aquilo for falso, a gente chega em uma contradição. Se isso aqui for verdade, para toda sequência que converge a x, tinha que ter um n0, toco para n maior ou igual a n0, os termos todos dessa sequência tinham que estar no x. Só que essa é uma sequência que converge a x, que não tem nenhum termo no x. Então não tem nenhuma chance de todos os termos grandes estarem no x. Certo? Então, provamos isso. Vamos dar... Bom, já definimos, provamos coisas, faltou dar exemplos de conjunto aberto. Todo intervalo aberto é um conjunto aberto, como é de se esperar. Para quaisquer. A e B reais, digamos que o A menor que B, para não ficar vazio, o intervalo AB, que é o conjunto dos x reais, x reais, tais que A menor que x menor que B, é um conjunto aberto. De fato, para qualquer x em AB, se y for o mínimo entre o x menos A e o B menos x, que é positivo, o A menor que x menor que B, então x menos A é positivo, B menos x é positivo. O intervalo x menos y, x mais y, vai estar contido no intervalo AB. O x menos y vai ser maior ou igual a A, e o x mais y vai ser menor ou igual a B. não é de fato. Tá? Desenhando, acho que ficou mais claro ainda. Não sei se... Tem um intervalo AB aqui, tem um x aqui, por exemplo, nesse caso, esse intervalo, vocês chamam de y essa distância, porque o x está mais perto do A do que do B, e esse intervalo x menos y, x mais y, vai estar contido no intervalo AB. Intervalos fechados não são necessariamente abertos. Por exemplo, 0, 1, por exemplo, não é aberto. Por exemplo, 0 não pertence ao interior de 0, 1. Não é porque para nenhum y, você pega um intervalo 0 menos y, 0 mais y, intervalo menos y, para todo y positivo, isso tem pontos negativos, tem os caras entre menos y e 0, que estão fora do intervalo 0, 1. Então, não tem nenhuma vizinhança do intervalo, do ponto 0, que esteja contida. Uma vizinhança de um ponto é um conjunto que contém alguma coisa desse tipo, x menos y, x mais y, algum intervalo centrado nesse ponto. Isso daqui é chamado uma vizinhança do ponto x. Em geral, uma vizinhança do ponto x é um conjunto que contém algum intervalo desse tipo. Não precisa ser simétrico necessariamente. Qualquer conjunto aberto que contém um conjunto x, por exemplo, é uma vizinhança de x. Deixa eu até definir esse negócio. dado um ponto qualquer real. É um conjunto tal que x é um ponto interior dele. Quer dizer, é um conjunto tal que existe algum y positivo, tal que x menos y, x mais y pertence a esse conjunto. Que eu vou falar vizinhança várias vezes. É bom definir em algum momento. Bom, é um cara que contém todo mundo que está muito perto do x. Falei que eu queria sobre conjuntos abertos? Vamos falar de conjuntos fechados, então. Deixa eu só checar. Não pulei nada muito relevante. Ah, não. Faltou um teorema relevante sobre conjuntos abertos, que é o seguinte. Então, se você tem dois conjuntos abertos, então a interseção deles é aberta. por outro lado, se você tem uma família qualquer de conjuntos abertos, Isso aqui é uma notação para dizer que é uma família de conjuntos. É uma família de conjuntos indexada por outro conjunto. O L podiam ser os naturais, por exemplo. Então, você tem conjuntos a N para N natural. Mas o L pode ser um conjunto até maior que os naturais, podem ser os reais. É um negócio que para cada elemento de L você associa um conjunto a lambda. E a gente vai supor que o A lambda é aberto para todo o lambda. Então, a união de todos esses conjuntos também é um conjunto aberto. Quer dizer, uma união qualquer de abertos, pode ser infinita, pode ser enumerável, pode ser até não enumerável, uma união qualquer de conjuntos abertos é sempre um aberto. Isso não é verdade para interseções de abertos. A interseção de dois abertos, ou de um número finito de abertos, é um aberto. Mas uma interseção enumerável de abertos já pode não ser aberta. A propriedade para interseções só vale para interseções finitas em geral. vamos provar esse negócio. Vamos provar esse negócio. vamos provar, né? Vamos provar, né? Então, um, vamos provar que todo ponto de A interseção B é um ponto interior de A interseção B. Bom, existe, existem, na verdade, Y maior que zero e Δ maior que zero, tais que X menos Y, X mais Y está contido em A. Não é porque o X está em A interseção B, em particular, está em A. O conjunto A é aberto. todo ponto de um conjunto aberto é um ponto interior dele, quer dizer, se X está em A, vai existir um Y positivo, tal que X menos Y, X mais Y, está contido em A. E para o B é análogo, o X está em B também, o X está em A interseção B e o B é aberto. Então, existe um Δ positivo, tal que X menos Δ, X mais Δ, está contido em B. Aí, se tomar a ETA, é o mínimo entre Y e Δ, que é positivo, o mínimo de dois números positivos é positivo, o X menos ETA, X mais ETA, vai estar contido aqui, portanto, vai estar contido em A, vai estar contido aqui, portanto, vai estar contido em B, ou seja, vai estar contido em A interseção B e acabou. Para todo ponto em A interseção B, eu achei um ETA positivo, tal que X menos ETA, X mais ETA, está contido em A interseção B, quer dizer, todo ponto de A interseção B é um ponto interior de A interseção B. Tá? Hã? Sim. É, damos exemplo, vazio, vazio é aberto. Vazio é o intervalo, é, 2, 1, por exemplo, não é aberto. Os pontos, 2 menor que X menor que 1, não tem ninguém. Então, todo intervalo aberto, vazio ou não, é aberto. porque não tem como contradizer a definição, um conjunto é aberto se todo ponto dele é um ponto interior. Como vazio não tem ponto nenhum, não tem nenhum ponto do conjunto vazio que não seja um ponto interior. Então, é verdade, todo ponto vazio é um ponto interior. Porque não tem nenhum, não sobrou ninguém para dizer o contrário, quer dizer, não tem nenhuma, mas faz uma afirmação, para todo elemento do conjunto X, vale não sei o quê, se tem uma propriedade desse tipo, o conjunto vazio sempre satisfaz essa propriedade, porque não tem nenhum ponto no conjunto vazio para não satisfazer não sei o quê. A gente diz que é verdade por vacuidade para o conjunto vazio. Tem até um termo para isso, se a propriedade é verdade por vacuidade, se a gente está falando do conjunto vazio. todos os elementos do conjunto vazio satisfazem qualquer propriedade que você quiser. Não tem elemento nenhum. Bom. Então, vamos para o 2. Você pega um X qualquer nessa união, existe um lambda til em L, tal que X pertence ao A lambda til. mas se ele está nessa união, ele tem que estar em algum desses conjuntos. Como o A lambda til é aberto, existe um Y positivo, tal que o intervalo X menos Y, X mais Y, está todo contido no A lambda til. Mas o A lambda til, obviamente, está contido nessa união. Portanto, existe um Y positivo, tal que o intervalo X menos Y, X mais Y, está contido nessa união. Eu peguei um ponto qualquer dessa união, isso mostra que essa união é um conjunto aberto e acabou a prova. Muito bem. Conjuntos fechados, vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Diz que um número real é aderente a um conjunto X, se existe uma sequência XN de pontos de X, quer dizer, com XN em X para todo N natural, e tal que limite da sequência XN é igual a Z. Então, ponto é aderente a um conjunto se ele é uma, ele é limite de uma sequência de pontos desse conjunto. Uma, um fato muito simples, que eu, será que o Elon chama de teorema ou proposição alguma coisa? Puxa. Chama de teorema, vou chamar de proposição, e olha lá. proposição, A é aderente a X, se somente, se para qualquer Y positivo, A menos Y, A mais Y, intersecta X. se A é aderente a X, não é? Existe uma sequência XN com XN em X, para todo N, tal que limite de XN é A. Portanto, dado Y positivo, existe N0 natural, tal que XN pertence a A menos Y, A mais Y, para todo N maior ou igual a N0. definição de limites de sequência. Em particular, XN pertence a A menos Y, A mais Y, interseção X, para todo N maior ou igual a N0. Portanto, essa interseção é não vazia, ela contém todos os termos, na verdade, da sequência XN, para todo N maior ou igual a N0. Então, isso prova a ida, prova que se A é aderente a X, então, qualquer intervalo centrado em A, qualquer intervalo aberto, centrado em A, vai intersectar o X. Para a volta, a gente usa o mesmo truque que ali, a gente pega um sobre N, né? E, Suponha agora, então, volta. Então, isso aqui provou a ida, né? Isso é a ida. Volta. Para a volta, então, a gente vai se pôr para todo Y positivo, A menos Y, A mais Y, intersecta o X. Então, em particular, para qualquer N natural, existe um XN que está na interseção de A menos 1 sobre N, A mais 1 sobre N, com o X, né? Porque eu estou supondo que para todo Y, essa interseção é não vazia. Então, faz Y igual a 1 sobre N, que é positivo. Então, essa interseção, A menos 1 sobre N, A mais 1 sobre N com o X, é não vazia. Então, tem algum elemento, pega um elemento qualquer, XN dessa interseção. Pega um elemento, chama de XN. Se escolha um elemento qualquer dessa interseção, chama de XN. Então, XN é uma sequência de pontos em X, né? Então, XN pertence a X, e XN menos A é menor que 1 sobre N, que vai para zero quando ele vai para o infinito. Logo, o limite de XN é A. E acabou a prova, né? Então, existe uma sequência de pontos em X que tende a A, ou seja, A é aderente a X, né? Uma observação muito simples é que todo ponto de X é aderente a X. Tome. pode tomar XN igual a A para todo N. Uma sequência constante igual a A é uma sequência de pontos de X que converge A. Então, trivialmente, todo elemento de A é aderente a X. Todo elemento de X é aderente a X. Uma proposição importante, vou chamar de teorema só porque é importante, podia ser até a definição de conjunto fechado, X é fechado, X contido em R, né? Se somente se R menos X é aberto. Quer dizer, X é fechado se somente se o complementar é aberto. O complementar quando está aberto é fechado, o complementar quando está fechado é aberto. Tá? É tem que fazer a ida e a volta. Se se X é fechado, não é? Ah, eu não defini conjunto fechado ainda, estou ficando doido. Tem que definir nessa linha. definição. X contido em R é fechado. Ninguém reclama, eu falo qualquer tipo de besteira, não gosto disso. Tem que falar para a pessoa que negócio é esse. Vamos lá. X contido em R é fechado se A é aderente a X para se se todo ponto aderente a X pertence a X. Quer dizer, se A gente viu que todo ponto de X é aderente a X. O conjunto é fechado se vale a recíproca. Se todo ponto aderente a X está em X. Do mesmo jeito que a gente definiu o ponto interior de um conjunto qualquer. Um ponto interior de um conjunto qualquer sempre pertence a esse conjunto. Um conjunto é aberto quando todo ponto do conjunto é ponto interior. Para pontos aderentes é na direção contrária. Todo ponto de um conjunto é aderente a ele. A gente definiu o que é um ponto aderente a um conjunto. O conjunto é fechado se todo ponto aderente a ele está nele. Então, se X é fechado, todo ponto aderente a X pertence a X. A gente quer mostrar que R menos X é aberto. Vamos fazer por absurdo. Suponha que não. Se ele não é aberto, quer dizer que ele tem um ponto que não é interior. Seja B em R menos X tal que B não pertence ao interior de R menos X. Então, não tem nenhum intervalo tipo B menos Y B mais Y contido em R menos X. Tanto para qualquer N natural em particular existe um Y N no intervalo B menos 1 sobre N B mais 1 sobre N esse truque do 1 sobre N é muito comum nessa área. Se X é fechado quer dizer que todo ponto aderente a X pertence a X. dá um ponto fora de X ele não pode ser aderente a X. Isso, eu podia ter usado isso, é verdade, podia ter usado este F não tal que isso, isso, você tem toda razão, era mais prático. na verdade, eu estou repetindo esse argumento, vou usar o seu argumento, pronto, obrigado, o negócio vai ser, é melhor. Mas eu já escrevi tanto, deixa eu terminar esse argumento, mas você tem razão, eu estou desperdiçando, estou fazendo a mesma coisa várias vezes, tem razão. olha, existe um YN tal que YN não pertence a R-X, quer dizer que B não é interior a R-X, quer dizer que não tem nenhuma vizinhança dessas contidas em R-X, quer dizer que eu posso pegar um ponto dessa vizinhança que não está em R-X. certamente o limite de YN é B, e como YN não está no complementar de X, significa que o YN está em X, portanto B é ponta de acumulação, B é aderente a X. Mas o B está fora de X, você tem um ponto fora de X que é aderente a X, então o X não é fechado. Ele tem um ponto aderente a ele que não pertence a ele. Tá, mas você tem razão que eu poderia, então deixa eu escrever o seu argumento, vai ser uma prova alternativa. alternativamente, se B pertence a R-X, como eu estou supondo que X é fechado, um ponto que não está em X não pode ser aderente a X, todo ponto aderente a X pertence a X. B não é aderente a X, logo, pela proposição anterior, existe Epsilon positivo tal que B menos Epsilon B mais Epsilon não intersecta a X. Portanto, B menos Epsilon B mais Epsilon está contido no complementar de X. Portanto, B está no interior do complementar de X. Logo, o complementar de X é aberto. Eu peguei um ponto qualquer do complementar de X e mostrei que ele está no interior. Ah, então isso é um argumento que você deu que é melhor mesmo. Tá bom, então provamos de dois jeitos diferentes a ida, falta provar a volta. A volta é o quê? Que se R menos X é aberto, então X é fechado. Vamos lá. o... Então, seja Azinho aderente a X. Bom, a gente caracterizou conjuntos abertos com sequência, né? A gente mostrou que um conjunto é aberto se somente se qualquer sequência que tende para um ponto desse conjunto aberto, ela é tal que todos os termos da sequência a partir de um certo ponto vão estar no conjunto aberto. Então, existe uma sequência XN com XN em X para todo N e limite de XN é A por definição. Se o A não pertence a X, o A pertence a R menos X, logo, pela caracterização de conjunto aberto que a gente deu, se você tem uma sequência que converte para um ponto de um aberto, a gente está supondo que R menos X é aberto, tem que existir um N0 natural tal que para todo N maior ou igual a N0 o XN vai estar em R menos X. Absurdo. Porque todos os XN estão em X, nenhum XN está em R menos X. Portanto, assim, a gente provou que o A pertence a X. Logo, X vai fechar. Eu peguei um ponto aderente a X qualquer e mostrei que ele está em X. o A não é aderente a X. O A não é aderente a X. Oi. É, se ele está fora de X, ele não é aderente a X. você tem razão, ele está fora de X, então existe Y positivo, toca menos Y mais F contido em R menos. Está certo. Nesse caso, é mais ou menos simétrico o que eu fiz. Aqui eu não tive que considerar um sobre N nem nada. Se você quiser, eu escrevo do jeito que você... É que você fez por... Eu quis fazer diretamente, eu quis provar que todo ponto de X é aderente a X. Mas o que você está fazendo, alternativamente, se A pertence a R menos X, que é aberto, existe Y positivo, então aqui, A menos Y, A mais Y. Não é isso que você quer fazer? Está contido em R menos X. Logo, por aquela proposição, ou seja, logo ele não intersecta a X, logo A não é aderente a X. E, portanto, existe um cara... Todo cara fora de X não é aderente a X. Quer dizer, todo cara aderente a X tem que estar em X. Então também prova o que a gente quer. Está bom, tem razão. O... Muito bem. Então provamos isso. Então uma coisa que eu já devia ter feito que é definir o fecho de um conjunto. Não é? X contido em R definimos seu fecho como o conjunto X barra de seus pontos de aderência. O conjunto dos pontos de aderência de X é o fecho de X por definição. Note que como todo ponto de X é ponto de aderência de X, o X barra contém X para todo X. E a gente tem a seguinte proposição. Oi. Não, aonde? Se A pertence a X... Ah, peraí, o que é o fio? Deixa eu ver o que eu fiz. Se A não pertence a X, obviamente, né? Se A não pertence a X, a gente chega no absurdo. Isso. Obrigado. Estou provando por absurdo que o A tem que pertencer a X. Se o A não pertence a X, a gente chega no absurdo. É isso. Está certo. Obrigado. Sim. 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 Vamos lá. Vamos provar aqui para qualquer X real, para qualquer X conjunto de números reais, o interior de X é aberto. E para qualquer X de novo conjunto de números reais, o fecho de X é fechado. Não. 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 Não é para qualquer X do interior de X existe Y positivo tal que X menos Y X mais Y está contido em X. Mas então o mesmo intervalo X menos Y X mais Y está contido no interior de X pois X menos Y X mais Y é aberto. Todo intervalo. A gente viu que todo intervalo aberto é um conjunto aberto. Então o intervalo X menos Y X mais Y é um conjunto aberto. Quer dizer, dado qualquer ponto Y no intervalo X menos Y X mais Y existe um delta positivo tal que Y menos delta Y mais delta está contido em X menos Y X mais Y que está contido no interior de X portanto. Porque qualquer que está contido que X menos Y X mais Y está contido em X. Então, de novo, para qualquer Y aqui nesse intervalo vai existir uma vizinhança dele Y menos delta Y mais delta que vai estar contido em X. ou seja, qualquer Y nesse intervalo está no interior de X. Portanto, esse intervalo todo está contido no interior de X. Ou seja, se você dá um X qualquer X no interior de X tem uma vizinhança dele X menos Y mais Y está contido no interior de X não só em X. Portanto, o interior de X é sempre aberto. Então, isso prova o 1. A prova do 2 é o seguinte, se você tem um ponto aderente a X barra se B é aderente a X barra, existe uma sequência AN com AN em X barra para todo N tal que limite de AN é B. Por outro lado, digamos, por aquela caracterização lá, existe 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 um XN em X agora tal que XN menos AN é menor que 1 sobre N. Ou se quiser, XN pertence a AN menos 1 sobre N AN mais 1 sobre N. Então, AN está em X barra, então, AN menos 1 sobre N AN mais 1 sobre N é uma coisa desse tipo, é um intervalo tipo A menos Y ou A mais Y com AN em X barra ele tem que intersectar o X. Então, vai ter um XN nessa interseção. Vai ter um XN que está em AN menos 1 sobre N AN mais 1 sobre N e que está em X. Por outro lado, XN menos B é menor ou igual a XN menos AN mais AN menos B menor que XN menos AN é menor que 1 sobre N. E AN converge a B, o limite de AN é B. Então, AN menos B vai para zero. 1 sobre N vai para zero também, então, isso aqui vai para zero. Logo, XN tende a B e XN é uma sequência de pontos em X agora, onde o B também está em X barra. Quer dizer, todo ponto aderente a X barra está em X barra. Tá? Então, X barra é fechado. Alguém queria provar. uma observação, um corolado, se você quiser. que o interior do interior de X é X, é o interior de X e que o X barra barra é igual a X barra. Tudo isso vale para qualquer X. Fecho do fecho é o fecho, interior do interior é o interior. Vamos fazer agora uma caracterização de conjuntos fechados em termos de sequência. Do mesmo jeito que a gente fez para os abertos. Proposição. Na verdade, nessa altura do campeonato é quase uma observação, X é fechado. se e só se se XN é uma sequência de pontos que pertencentes a X e é convergente, então, o limite dela tem que pertencer a X. uma sequência convergente de pontos de um conjunto fechado tem que tender para o fechado e se o conjunto está fechado se somente se tem essa propriedade. Então, vamos lá. Então, vamos ver aí se X é fechado. Então, se XN é uma sequência de pontos de X que converge a A, por definição A é aderente a X. Logo, como a gente está supondo que X é fechado, A pertence a X. Então, isso prova que qualquer sequência convergente de pontos de X é tal que o limite pertence a X. Só usar a definição. Vamos para a volta. Para a volta é assim, suponho que acontece isso. Então, todo ponto aderente isso é quase imediato da definição. A gente quer provar, a gente suponho que vale essa propriedade, a gente quer provar que X é fechado. Pega um A, o que quer dizer que X é fechado? Quer dizer que todo ponto aderente a X pertence a X. Ou seja, A aderente a X. Temos, então, existe uma sequência XN com XN em X para qualquer N, ao que limite de XN é A. Então, por hipótese, se toda sequência de pontos de X convergente é tal que o limite está em X, como a sequência converge a A, devemos ter A em X e acabou. Logo, X vai fechado. Isso é quase tautológico. Mas é, já devia ter escrito observação, não existe teoria. muito bem. Temos pouco tempo, deixa eu só fazer uma observação, um corolário desse teorema, chamar de proposição, porque já passou. Lembra que a gente provou que uma união qualquer de abertos é aberto, uma interseção de dois abertos é aberto. Para fechados, a gente tem uma proposição análoga. se x e y são fechados então x união e y é fechado união de dois fechados é fechado mas se você tiver uma família qualquer de fechados então a interseção deles é fechada interseção qualquer de fechados é fechada isso é uma consequência imediata dos fatos análogos para conjuntos abertos que afinal um fechado é complementar de aberto e vice-versa se x e y são fechados r menos x e r menos y são abertos e portanto r menos x união y que é a interseção do r menos x com r menos y é a interseção de dois abertos e portanto é aberto portanto o complementar x união y é aberto portanto x união y é fechado e para a interseção é parecido porque o complementar do x λ é aberto porque o x λ é fechado isso vale para todo λ e portanto bom, uma união qualquer de abertos é aberta a união para λ em L e uma união de complementares é o complementar da interseção quer dizer, o complementar dessa interseção um cara que não está na interseção dos x λ ele está fora de algum x λ quer dizer, ele tem que estar na união esse complementar é a união para λ em L dos complementares dos x λ portanto isso é aberto porque é uma união de abertos união qualquer de abertos é aberto r menos x λ é aberto logo o complementar disso é aberto portanto isso é fechado essa interseção de todos os x λ é um conjunto fechado e acabou a prova também acabou o tempo hoje, está bom, né? continuamos quinta-feira obrigado pela paciência estamos aí não sei não